Começo a entender Que o que a gente tem de bom não dá pra ver Ou acreditar por mais longe que eu passei Há sempre quem rejeita a essência Luto pela verdade sem consequência E quem te diz que não? Que a tua cor não atrai a multidão O talento não chega para teres razão Mas se usar a diferença ergue a tua criação Vivemos na era de silêncio É mais que E eu tento limpar a cabeça com paciência e compreensão Mas tu não queres dizer Quem cala com zeta por tu esconder Para te ser sincero já nem quero saber Por que, por que, por que Por que, por que Por que, por que Yeah, yeah